E aí É a oportunidade de você desfrutar Isso é presente de Deus O amor de 500 então O agradável É o desse monte É a parte agora que eu tenho Já que eu sonhei Já que eu conquistei Agora eu tenho que desfrutar Mas na hora que eu desfrutar Acontecem algumas coisas Acontece E eu me aborreci com aquilo que eu comprei Ou com aquilo que eu adquiri Então o que eu comecei a servir Para mim Muito das vezes um peso As vezes o trabalho Começa a ser forçado demais As vezes o ministério Está me ocupando E puxando o meu tempo demais E eu não começo a entender E eu tenho que dizer alguma coisa Eu sempre falo Eu posso Tudo aquilo que se torna ruim Ou indesejável Ou nos incomoda A primeira coisa que nós temos a fazer é o quê? Afastar de nós Se nós não entendemos o que é o agradável Nós vamos querer afastar da nossa esposa Do nosso esposo Querer afastar do nosso trabalho Querer afastar da nossa casa Mas que casa é essa que eu comprei? É difícil demais arrumá-la Até o cachorrinho tadinho Vai dar jeito nele Vai ter pra dormir Porque se eu não entender o agradável Como que funciona o agradável Todas as vezes que nós adquirimos algo Seja ele o que for Um casamento Uma casa Até mesmo na área espiritual Financeira Seja o que for Toda prosperidade Todo sonho, objetivo e meta Vai trazer consigo a responsabilidade De cuidar, zelar e desfrutar E muitas vezes nós não nos preparamos Para aquele objetivo e para aquela meta Até chegamos para o nosso amigo Quando nós conquistamos Falamos assim Amigo Ele fala O que foi? O Wellington Rapaz, eu comprei a minha casa Ele fala Que legal Você merece Você é um cara trabalhador Parabéns Rodrigo chega e fala Rapaz, eu abri a minha empresa Um colega dele fala Que legal Parabéns Rodrigo Agora você tem a sua empresa Outros que querem casar Falam assim Eu me casei Que legal Parabéns Você merece Que menina bonita Que você escolheu Parabéns De nada Mas aí está acontecendo E de repente A gente começa Que a gente conquistou Aquilo para nós No início É muito gostoso Toda conquista do início Ele traz um hormônio Uma sensação gostosa A gente fica todo satisfeito Daqui a pouco Esse mesmo amigo Passar o tempo Nos procura e fala Rapaz, cadê você? Você sumiu? Eu sumi? Claro Estou morrendo de trabalhar Na casa do peso Que eu fui trabalhar Aquela promoção Estou arrepentando comigo A igreja Estou ocupando o meu tempo Toda do ministério Estou sufrando O dia que está difícil demais Aquela esposa Rapaz Que esposa Que está me dando trabalho Que marido Que está me dando trabalho Cachorrinho Eu não sei a hora De dar aquele cachorro Para os outros Ele só sabe fazer Cocô e xixi Eu não aguento Mais limpar Cocô e xixi Do meu cachorrinho O que acontece? Nós não estamos Preparados Muitas vezes A nos preparar Psicologicamente E emocionalmente Para a responsabilidade Que aquilo vai trazer Eu tenho costume Te dizer todas as vezes Que alguém vai descasar Ou vai abrir uma empresa Ou vai pegar um ministério E eu falo assim Não olhe O bônus que você vai ter Jogue primeiro As limitações E as dificuldades Que aquilo vai trazer para você Você supera Aquelas limitações Você supera Essas dificuldades Então O bônus que vai ter O resultado O benefício Que vai ter Vira consequência Eu não posso trabalhar Pensando no salário Eu tenho que pensar No que eu venho estar Eu não posso casar Pensando só na área sexual Ou na área que eu vou aproveitar Mas eu tenho que entender A responsabilidade Que eu tenho de cuidar de alguém Na hora que eu entendo Essa responsabilidade As consequências Não serão A responsabilidade Que vai me trazer Aquele impacto E sim As coisas benéficas Sobre aquele Que eu traí para mim Se eu entendo Essas responsabilidades Sobre O agradável Sobre os meus projetos Metas Objetivos Então eu estou preparado Para desfrutar Eu estou preparado Para ver Se eu não consigo entender Aquilo que seria Benção para mim Que eu vi Quantas vezes A gente vê as pessoas Vem cá E vão lá para mim Eu estou querendo Uma emprego Eu estou querendo Me casar Eu estou querendo Comprar um carro Aí você olha A pessoa fica toda empolgada Depois ele vem cá E dá o testemunho Um mês ou dois meses Depois ele está reclamando Ele está murmurando Daqui Veja se esse cara Ele traz o testemunho Aqui na frente Já virou uma opção Na vida dele Eu escrevi um livro Eu escrevi um livro Que chama Sensações Adversas Nesse livro eu conto Sobre essas questões Sobre no qual As pessoas adquirem Essas responsabilidades E de repente Bate essa sensação De arrependimento Essa sensação De você achar Que aquilo que era Tão gostoso Tão perfeito Se tornou peso Na nossa vida E esse livro Explica Como eu lidar com isso E como superar isso Mas se eu entendo A responsabilidade Então estou preparado Vou dar um exemplo Para vocês Sobre Ser grato E entender Essa questão Dois pais Comprou Que lhe dão Presente Para os seus filhos Cada um deles Comprou Nesse lugar Primeiro Deu a bicicleta E o segundo Também O primeiro Deu a bicicleta E o filho Tinha tanto sonho Tanta idealização Naquela bicicleta Ele pegou a bicicleta E pendurou na parede Como assim Ninguém mexe Ninguém anda Papai me deu E vai ficar E vai ficar Para o resto Da vida Para ele Lembrar Do meu pai O segundo Vem a bicicleta E ele Começa A prender a andar Cai ali Cai a colar E machuca E ferre a bicicleta Arranha a bicicleta Um tempo depois Os dois pais Aparecem Teus filhos Que vem Pedir um feedback Sobre aquilo Que eles fizeram O primeiro Chega e fala Filho Eu te dei uma bicicleta Algum tempo atrás Cadê a bicicleta Me fala sobre ela Pai Até hoje Quando eu lembro Eu choro De emoção Pelo que o senhor fez Por mim Foi tão impactante Que a pendurinha Descreda na parede E ela Olha lá Eu não deixo Ninguém andar Ninguém mexer É para me lembrar A vida toda Do senhor Que o senhor fez Por mim Segundo o pai Vai até o senhor Fala filho Olha a bicicleta Que eu te dei Pai Ela não está bonita Não Mas eu vou te mostrar O que eu aprendi A fazer com ela E aí Ele mostra De aprender o andar Faz curva Sobe no montinho Desce E faz Acontece E o pai Fala Que legal Eu pergunto a vocês Qual o pai Que vai dar uma nova Discreta para o filho Qual o filho Que vai dar uma discreta O primeiro e o segundo O segundo Porque ele aprendeu A usufruir Ele aprendeu A buscar O que poderia fazer Com aquela discreta Se nós não entendemos Aquilo que Deus faz Por nós Aquilo que nós mesmo pedimos Eu falo que ninguém É obrigado a nada Ninguém é obrigado A trabalhar Ninguém é obrigado A casar Ninguém é obrigado A fazer nada Nós fazemos Com vontade própria Eu quero um carro Porque eu quero Eu quero me casar Porque eu quis me casar Eu estou A essa igreja aqui Quero trabalhar nela Porque eu quero É desejo meu E assim eu tenho certeza Que é como todos vocês Se esse desejo Tem Então nós temos que entender Essa responsabilidade Que nós vamos atrair E o que o diabo faz O diabo Ele vai tentar Trabalhar com você aí Ele fala Você pode sonhar Você pode tomar posse Mas eu desafio a você Desfrutar disso Que você conquistou Eu vou fazer de tudo Para você não conquistar Para você não desfrutar Porque o sonhar Ninguém nos impede O sonho Ele não Aspenas é gostoso Eu consigo dormir Com o meu sonho Quando eu estou sonhando Eu durmo com ele Eu consigo tomar banho Com o meu sonho Eu viajo Eu levo meu sonho Para viajar Onde eu vou E o meu sonho está comigo Eu consigo compartilhar Esse sonho Com as pessoas E eles se alegram E descoberçam comigo Para tomar posse É legal Eu consigo juntar Eu consigo fazer acontecer Mas eu desfrutar É diferente O desfrutar Aquela primeira emoção Do sonho Vai embora Sai aquela sensação gostosa De sonhar Você já não consegue sonhar mais Você já não consegue pensar De uma forma gostosa Agora você vê responsabilidade E agora nós vemos Naquele sonho Que adquirimos Aquilo que devemos fazer De compromisso E se nós não conseguimos Trazer para nós Essas responsabilidades Nós temos que O mais sensato a fazer Ou mais simples a fazer E jogar para o lado E tirar Eu conheço empresários Que estão fechando a firma Que não aguentam mais trabalhar Eu conheço casais Que estão separando Do esposo Que não aguentam mais viver junto Eu conheço pessoas Que estão desfazendo de bens Porque o bens Para ele Eu vejo pessoas reclamando No início de ano Agora pagando o PTU Eu queria pagar 50 PTU Meu irmão Não era um não Quanto mais o PTU Eu pago Que os ele mais bens Eu tenho Mas não conseguimos entender Se nós entendermos A primeira frase Que é a provisão Deus vai nos dar sustento Para tudo O interessante Que Deus participa Do nosso sonho Ele participa E faz com que nós Tomamos posse Mas ele também Participa No destúdio O que Deus tinha mais prazer O que Deus gostava mais De fazer Gostava tanto Que ele criou um plano Para voltar a fazer O que ele fazia Era o descendo Da vida do Hélio Só para conversar Com Adão Pelo que ele tinha feito Ele gostava De conversar com Adão Ele falou Não, eu preciso Voltar a isso E ele manda o seu filho Morrer na cruz Sabe para quê? Para voltar A ter relacionamento Conosco Só para poder conversar São os projetos Realizados que nós temos Ele gosta de participar Mas ele também gosta De ver nossos resultados O descruta Vai fazer diferença Na nossa vida Nós vamos conseguir entender Que não é mais peso É gostoso Aquilo que era pesado Aquilo que era É honoroso Não se torna mais Se torna gostoso Se eu entendo Então tudo vai mudar Na minha vida